Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal e olha só, eu não sei se você já percebeu, não sei se você utiliza, faz vídeo, grava vídeo, edita vídeo, mas o Filmora, ele tem umas atualizações muito, muito interessantes dentro dele, nessa versão 12, tá? A última versão aí do Filmora, você consegue criar uma cópia já pronta, já pode, quando você cria teu vídeo, você já consegue pegar uma cópia, uma descrição para jogar no teu canal do YouTube, para jogar no seu blog, onde você for, quer dizer, querer utilizar, também, agora também tem uma nova opção que você já cria imagem também com inteligência artificial dentro da própria ferramenta, tá? É, ficou muito legal mesmo e por isso quero mostrar para você nesse vídeo aí, essas atualizações duas aí principais que surgiram aí no Filmora, Filmora 12, e que, claro, pode desencadear aí um interesse em você, em estar utilizando o Filmora. Comenta aqui na descrição do vídeo para você participar, qual que é o editor de vídeo que você usa hoje, tá? Então, vamos lá para a tela, ali no Filmora, para me mostrar essas duas opções do Filmora. Vamos lá. Muito bem, pessoal, olha só, já estou aqui no Filmora e vou mostrar para você aqui, olha só, ele tem inúmeras funções, né? É um aplicativo, aplicativo, é um site, assim, é uma plataforma, no caso, muito, muito completa, assim, para quem quer editar vídeos, porque tem muitos efeitos, muitas coisas bem bacanas aqui, tá? Mas, olha só, vou mostrar aqui para você, é esse aqui, ó, imagem, tá? Imagem por IA, inteligência artificial. Então, se você clicar aqui, ele já vai abrir aqui para você criar uma imagem artificial aí para o teu vídeo, para você já baixar, por exemplo, o que você queira utilizar, ele vai já pedir o tamanho, tudo mais, bem bonitinho. É bem legal, ficou bem legal também essa função dentro do próprio Filmora já, tá? Ele demora um pouquinho para carregar aqui, né? Até porque o meu computador está com muita coisa aberta, mas, se o teu computador for bem mais potente, vai abrir bem mais rápido. Então, aqui você tem os tamanhos, né? No caso, aqui é a proporção, né? Tem aqui alguns modelos já, de exemplo, pronto, ó, escolha um estilo de imagem, vou escolher tipo isso aqui, ó. Tá? E vou colocar aqui, ó, por exemplo, crie para mim uma capa. Sobre como vender na internet. Olha aí, vamos ver o que que sai aqui, então, vamos lá, iniciar a criação. Suponhamos que o meu vídeo seja como criar, como vender na internet, então, era isso que eu coloquei, né? E aí, ele já está aqui tentando gerar alguma coisa, vamos ver o que que sai. Tá aí, pessoal, gerou algo aqui que, eu confesso para você que eu acho que essa função está em teste em teste, porque não pode, né? Isso aí é uma coisa que não tem nada a ver, né? Então, vamos ver aqui outra coisa aqui, ó. Vamos colocar o seguinte, vender na internet. Só isso, vamos ver o que que ele faz aqui, ó. Talvez seja, tenha que ser mais específico, né? Mas, é tudo questão de ir testando, né? Para ver como a ferramenta se suporta, se comporta, digo. Tá gerando e vamos ver, sei lá, agora, cria algo um pouco mais relacionado, né? Olha. Eu coloquei aqui no Cyberpunk, aqui para criar algo assim, mas, isso não tem muito nada a ver, né? Vamos ver novamente aqui, mais uma tentativa. Aumentar suas vendas. Na internet, usando o Whatsapp. Vamos ver o que que vai sair agora. É bom fazer esses vídeos aqui, mostrar para você ver se vai sair bom, deu. Se sai ruim, sai ruim. Fazer o quê? É assim que eu tenho, que eu quero mostrar se funciona ou não. Imagem por inteligência artificial usando filmora. Vamos lá. Olha, aqui, é aqui, até teve algo a ver, ó. Ficou até bacaninha, uma imagem aqui de uma pessoa, com o celular na mão e lá no fundo do computador, né? Com o símbolozinho do Whatsapp. Né? Aí, agora nós já começamos, começou a ficar interessante aqui. Essa capa aqui começou a ficar bem interessante. Ó, gostei, hein? Deixa eu estar tentando criar neste estilo aqui de freestyle. Vamos ver como é que fica. Tem o estilo futurista também, que deve ser bem legal também. Eu vou tentar criar nesse estilo futurista e vamos ver como fica. Esse cyberpunk aqui ficou bem legalzinho. Vamos ver nesse freestyle. Não, olha, esse freestyle, ele acertou bem mais. Ele ficou bem mais interessante, olha aí. Ah, legal. Vamos ver o futurista, pessoal. Vamos lá, vamos ver o futurista agora. Os demais aquarelas, Van Gogh, desenhando, né? E a CG, eu acho que são mais desenhos. Então, não acredito. Vamos ver como é que fica agora aqui. Ó, ficou um pouco mais relacionado. Claro, dava para dar uma melhorada, né? Dá para melhorar bem mais, mas também já teve alguma coisa a ver. Eu vou tentar agora criar a capa para esse vídeo aqui, que a gente está falando sobre o Filmora. Então, vamos ver aqui, ó. Novidades. Novas, 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 novas funções, funções, no, na plataforma, na plataforma do Filmora, Filmora 12. E vamos usar aqui o cyberpunk para ver como é que fica. Acho que ele tosa até o cyberpunk, ele ficou mais punk mesmo, como diz ali, né? Ficou mais, assim, mais legal. Mais uma imagem criada, parecida, mas com inteligência artificial mesmo. Vamos ver se sai algo legal aqui. Vamos ver. É, tem que pesquisar bem, tem que pesquisar bem, tem que testar bem para chegar a encontrar aqui. Uma imagem, algo que fica bem interessante, tá? Mas estamos testando. Aí, olha, olha. Dá para usar essa aqui. E eu vou usar essa daqui, tá? Vou baixar, então. Baixando o download aqui. Baixei a imagem e eu vou usar essa imagem aqui para o próximo vídeo que eu já vou começar a editar agora aqui mesmo, tá, pessoal? Então, eu queria mostrar para você aqui como funciona. Ah, claro, esquecendo já da copy, né? Então, a copy, pessoal, é assim, ó. Você vai clicar aqui, ó. E quando você vai exportar, aqui, por exemplo, aqui, ó. Cadê agora? Aqui, pessoal, ficou aqui no cantinho aqui, ó, tá? Aqui, ó. Copy, ó. Aqui, ó. Tá em versão beta, tá? Copyright, tá? Então, por exemplo, a gente pode estar colocando aqui, ó. Crie para mim um título sobre as novidades do editor de vídeos Filmora. Olha aí. E clica aqui em enviar. E aí ele vai já, já vai gerar aqui para nós aqui, ó. Olha aí, ó. Descubra as incríveis novidades do editor de Filmora e leve seus vídeos a um novo patamar. Olha aí que, que bacana. Olha só que legal como ficou, tá? E se eu quiser que ele crie uma descrição também. Coloque também uma descrição e tags. Vamos ver? Explorando as novidades do editor de vídeos Filmora devido às suas produções. E aqui está as descrições, né? E olha aí que legal as tags. Show. Só copiar agora aqui, pessoal. E pronto. É isso aí, ó. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado dessas novidades do Filmora. E aí E aí E aí E aí E aí